Para começar a comparação, o Samsung Galaxy M22 é um smartphone 4G Dual Chip com 16 centímetros de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 8 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,8 centímetros de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o M22 tem tela infinita de 6,4 polegadas, HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do Redmi Note 8, temos display infinito de 6,3 polegadas, Full HD Plus e a câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do M22, vem a câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 8 traz o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o M22 foi lançado com sistema Android 11 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 8 vem com Android 9 e processador Octa-Core, ligado com 3 ou 4 ou 6 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o M22 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o Redmi Note 8 conta com bateria 4.000 e com armazenamento de 32 ou 64 ou 128 GB. Expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do M22 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com função de modo retrato, macro e ângulo aberto. E os destaques finais do Redmi Note 8 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e a função de controle remoto. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo. E se inscreva também no canal. E se inscreva também no canal.